Parece que desistia Maria, na fotografia Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo Não lembro Parece fezembro De um ano dourado Parece bolero Te quero, te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se eu ainda Te esqueço De fato No nosso retrato Pareço tão linda Te ligo ofegante Eu me lembro São anos dourados Ainda te quero Colero nossos peças São banais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Teus beijos Teus beijos Teus beijos Teus beijos